E aí galerinha, bora pescar e curte o canal, compartilhe, dá uma força A metade do dinheiro que eu ganhar aqui pro canal aqui, vou doar pro hospital do câncer Beleza? Dá uma força aí, junto, somos mais forte E bora pescar, beleza? Pouca conversa, mas pescaria Tchau, obrigado, bora, chegue aí A vara de traíra tá ali, na espera ali Vamos ver o que vai constar, né? Tô aqui na expectativa, né? Acho que ela tá uma traíra, faz uns par de dias que eu não pego uma traíra aqui já Traíra tá ruim pra pegar, ruim, mas ruim Tá difícil pegar a traíra A gente quer dar cara, não Bora pegar lambari, fazer isso aí, fazer aquele frito Ih, é fácil, pessoal Peguei aí, pessoal Vamos junto pescar Matar as lambari bruta Já peguei duas aqui Daqui a pouco, vou colocar na vara de traíra ali Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E a vara de traíra Deveu uma enroscada aqui Vamos ver se comeu a carne, galerinha Comeu só um pedaço da carne Embora atrás das lambari Vamos ver se vai constar, né? Uma traíra hoje Que nem eu falei, faz tempo que eu não pego um pouquinho Traíra tá difícil Difícil, não sei se é o tempo frio Vai ficar frio quebra o queixo dela, se for atraída, só quebrar o queixo dela, já, já. E aí, aí os caçais que a gente nem vê, as lambarias muito ligeiras, arranca que nem mexe, ou a massinha tá saindo, uma das duas, é muito rápido, a gente põe assim, não dá nem tempo, já sai pessoal, ó, repara pra você ver, ah não, agora carregou, vocês e eu aí, né, mas eu perdi o tempo da fisgada, eu tô de zoio na vara de extraíra aqui, porque carrega que a gente nem vê, opa, quase hein pessoal, essa brusa aqui já tá esquentando já, o sol já deu uma batidinha aqui, já o sol, ó, o canto dos pássaros, aí, galerinha, ó, não dá nem tempo, galerinha, elas não tão nem carregando, já tão tirando assim, já só, acho que tá caindo logo no estômago da lambaria, não tá dando nem tempo, não tá nem beliscando, pô. E a vara de extraíra só tá que belisca, ó, só tá que, tá tipo aquelas borbulhando perto da, da boia, o bicho da boia tá borbulhando, hein, só tá dando uns toquinhos, só por enquanto, ó. Aí, galerinha, outro galerinha, mais uma pra isca. Pode vocês verem, ó, é pequeno, tá vendo? Pequenininho, essa aqui é pra isca. Esperar comer aquele pedaço de carne ali, eu vou buscar uma lambaria, lambaria é fatal, uma lambaria pega, pega traíra, pega, pega, pira boia, muçum, né, como eles falam aqui no Matheus, pega o pau do muçum, pega pira boia, pega traíra. E é isso aí, galerinha, vamos em busca dos mil inscritos. Me ajuda aí a chegar nos mil inscritos. Eu quero ajudar o Hospital do Câncer. Que muitas pessoas podem ajudar, né, e não ajudam. E na hora que eu estiver ganhando dinheiro no YouTube aí, a metade, se eu ganhar 100 mil no mês, 50 mil, vai pro Hospital do Câncer. Oi, galerinha, quase, hein. Acho que agora levou. Levou, né. Aqui ela dá um toquinho, não pega, aí você joga de novo, né, que já tá meio moiada a massinha. Ah, uma beliscadinha de leve, que ela dá e já leva. Se eu não pegar quando joga aqui na primeira vez, né, que a massinha tá meio durinha ainda, depois não pega não, depois a massinha fica muito mole. Ui, ó. Quase, galerinha. E segue aí, galerinha, bora assistir. Bora pescar. Bora pegar os peixes. Essas lambari que hoje eu vou... Eu vou doar pro vizinho lá, dar pro vizinho as lambari. Quer pegar umas praíra hoje. Aí, ó, outra, pessoal, ó. Outra, galerinha. Vou fazer tipo assim, ó. Eu vou... Eu vou pescando. Pescando as lambari, né. Vou fazendo isso, né. Aí, ó, que sobrar eu vou... Vou doar pro vizinho meu lá. Ele gosta de uma lambarizinha também. Um peixinho frito. Caminhoneiro, não tem tempo pra pescar. Vou doar pro vizinho. Vou doar pro vizinho. Vou doar pro vizinho. Pra ele fazer aquele frito. E aí, ó. Essa carregou, mas foi pro pouco, pessoal. Falando pra vocês, as lambari daqui são muito ligeiras. Pra o parque LNG também, viu. Se não pega na primeira, pega na terceira. Nos trancos e no barranco. A pescaria caipira. Com vara de bambu. Vou de agarrão. I'm getting theances. Um bom tempo. Um bom tempo, velho. Um bom tempo. 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 Cheguei na beira do rancho Onde as ruas se espalham Enfrentei fortes na valha Vou misturando todas as músicas Eu canto um pouco de cada uma Um dia de tardezinha Veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza E comoveu seu coração Ó, esse aqui é pequeno, é pro voo Pelo país, canelo Esse aqui cabe certinho Não preciso nem de cortar Bota inteira A vara de traíra parou de mexer Acho que levou a carne já Tem mais um pedaço que eu vou pôr Enquanto isso eu vou pegar nas lambarias Já tá cortada a carne aqui já Vou pôr ela E aí E aí E aí E aí E aí Mais um pessoal Olha o tamanzinho Ótimo a tua isca Deixa eu aproveitar e dar uma olhada aqui Se comeu a carne Vixe, comeu mesmo pessoal Olha aí Sobrou, foi nada Deixa eu tirar essa lambaria aqui E aí 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 Sim pessoal Você põe na boca dela assim E vai colocando ela igual Coloca a minhoca Até o fim Sem deixar escapar Aqui escapou um pouco Porque a vara tá muito lá pra Muito pra trás lá Deixa eu ver galerinha E assim ó Vai vestindo ela Vestindo Até chegar ao fim Tá bom o sol para ser pequena para o lambari e o lambari pequeno para o anzol aí galerinha vai ficar assim galerinha igual a minhoca joga lá na frente na frente é só esperar a bichona puxar puxou você quebra o queixo dela aqui na lambari é capaz de vir uma disparada vamos lá agora vou fazer o bichão e a corra e a corra e agora vou pegar o intestino foi mesmo a manjar o e é e Nossa pessoal, agora puxou Calambari bruto, hein? Tem duas coisas boas, quando não pega a lambaria é bom que engorda Ela vai comendo, aí outra vez que vem pegar, ela tá gordinha O que eu quero mesmo é pegar e atrair Lambaria é mais pra pescar pra passar um tempo Pegar ou não pegar, não dá nada Se eu pegar e atrair Meu amor, se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor, meu amor Se eu pudesse te abraçar agora Pra nunca mais eu ver você partir Pra matar a saudade Da felicidade Dos estantes Juntos passamos A farmácia juramos Rapaz, puxou aqui, mas Vou ter que desamarrar aqui da bolsa Porque não tava tendo espaço pra fisgar Levou agora, mas Eu não consegui fisgar Aí eu levou lá pro mato Essa é a pirambola Levou, mas não deu nem tempo de De fisgar Porque Tá amarrado aqui na Na bolsa Porque esse dia ele levou minha vara Lá pro meio da lagoa Se eu não tivesse Amarrado a linha no anzol rápido Amarrado a chumbada rápida Tinha levado lá pro outro lado da lagoa Mas foi muito rápido Pensa no trem rápido Foi rápido mesmo A questão que eu Que eu peguei a vara Pra Pra dar uma fisgada Numa lambaria Eu vi só outra varinha Embora Tinha levado em quando quando para de beliscar assim não tem mais isso que mais não é coisa muito rápido eu troquei a isca ele já deu resultado já em pessoal que tem hora que pega na carne e hora que pega na lambaria meio de proveto estranho de novo lá vai distrair Então a pesada não peso nas alfas Vem em mim, segunda-feira sua linda, até que enfim, a semana começou, parece que está dando fome ou sono? Acho que é mais para fome, trouxe um pãozinho aqui para almoçar, os caras iam no serviço umas 4 horas, até umas 3 horas peixando só, as capivaras faziam um regaço lá, colando tudo na águia, ué, tem um barilho primeiro, oi, 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 não pode ser uma coisa dessa sua? Isso! É, deu uma puxada na bike pra ele, agora parou. É, deu uma puxada na bike pra ele, agora parou. Olha o cheirinho de mato queimado, cheirinho bom, me lembro o sítio, quando eu morava no sítio lá em São Paulo. Nossa, pessoal, isso aí eu gosto de cheirinho, cheiro bom, hum, matinho queimado, folha de árvore rastelada e queima, nossa, cheirinho é pão de maria. É, pessoal, nem as lambarias tá querendo dar cara, sumiram. E é isso aí, galerinha. Beleza? Tá meio fraco de peixe agora, mas vou continuar pescando aqui, beleza? E vou trazer os peixes aí, assim que eu pegar eu mostro pra vocês. Beleza? É isso aí, pessoal. Curte, compartilha, se inscreva no canal pra dar uma força, que nem eu falei, a metade do dinheiro que eu ganhar aqui eu vou doar pro hospital do câncer pra ajudar, né, que muitos podem ajudar, não ajuda. Beleza? E é isso aí, deixa o like, compartilha, assista até o final, beleza? Tamo junto.